Eu ia perguntar também sobre tem como curar algum trauma, digamos assim, com outro amor, um amor com o outro, ou é mentira isso aí? É curar um amor com o outro. Eu costumo dizer que tem como você maquiar essa dor. É mais ou menos assim. Você está sofrendo muito com o fim de um relacionamento. Muito. E aí você conhece uma outra pessoa e essa pessoa é uma novidade para você. É um estilo dopaminérgico no seu cérebro. Você acaba se interessando e gostando daquela pessoa e se distraindo um pouco daquela sua dor. Mas se porventura essa pessoa sai da sua vida, você ainda sente a dor pelo outro. A gente não se cura com outras pessoas. A cura é um processo interno. Ela vem de mim. Então eu não acredito nessa história de que você vai curar um amor com o outro. Eu acredito que você maquia, maquia a sua dor. Dizem que... Estou ouvindo no Twitter também. A menina falou assim que o segredo para a felicidade da mulher moderna é coração gelado e fogo no rabo. Essa foi boa. Coração é gelado e fogo no rabo. Coração é gelado, mas o fogo é no rabo. Faz sentido? Esse medo, né, que a gente por vezes fica de se vincular. Muitas mulheres acabam ficando traumatizadas com um bloqueio emocional mesmo. Não conseguem interagir ali por terem sido traumatizadas em outros relacionamentos. Agora, eu discordo. Eu não acho que a felicidade da mulher moderna seja baseada nisso, não.